Eu sempre acreditei, eu sempre confiei Os que disseram não, eu nunca escutei Deixem lhes dizer que eu mudei Se mudar faz semana Eu mudei, eu mudei, eu mudei E eu vou mudar bem mais O sentido é pra frente, eu não posso olhar pra trás Quanto tempo faz, eu nem me lembro mais Ontem era sonho e hoje é real E hoje eu não quero sair, só quero morrer nesse 20 chamadas perdidas, eu vou fingir que não vi Só quero um tempo pra mim, às vezes eu quero fugir pra bem Longe daqui Foda-se a inveja, foda-se a maldade Hoje eu acordei no hotel mais caro da cidade Odeado delas, foda-se a saudade Me entreguei por inteiro, mas ela só quis metade Justo a metade, que para a cidade Quem não pergunta o preço e que atrai olhares Aham, nenhuma novidade Ofereci amor, mas ela só quis morrar Hey baby, antes deu tarde, baby Antes desses ice, desses amigos fake Eu já me sinto só, mas olhei pro céu e vi que não Eu sempre acreditei, eu sempre confiei E os que disseram não, eu nunca escutei Deixem lhes dizer que eu mudei Se mudar é fazer grana, eu mudei, eu mudei, eu mudei Mas deixar você me fazer mal Tive que parar pra enxergar E agora coloquei minha cabeça no lugar Pra tá comigo tem que vibrar igual Senão não faz sentido nenhum pra mim Quem tentar me derrubar, só me fortalece Devo o debuchado, elas não esquecem No coração guardei, agora ninguém mexe Tô zerando esse jogo, igual eu zerei crash 2K no meu cinto, que eu comprei na Farfetch Mas mano, não é isso que me encarece E sim minha pessoa, de energia boa Que eu só vou entregar, agora pra quem merece Ei baby, pra desfrutar de baby, cantos desses raios Desses amigo fake, eu já me sento só Mas olhei pro céu e vi que não tô Eu sempre acreditei, eu sempre confiei E os que disseram não, eu nunca escutei Deixem lhes dizer que eu mudei Se mudar é fazer grana, eu mudei Eu sempre acreditei, eu sempre confiei E os que disseram não, eu nunca escutei Deixem lhes dizer que eu mudei Se mudar é fazer grana, eu mudei Eu mudei, eu mudei